Giga repleta de promoções e a partir de agora você vai ficar assim ó, de queixo caído, porque tem muita coisa boa pra você aproveitar. Tem, olha, essa caixa organizadora linda, por sinal, de ratã, capacidade de 15 litros, gente, demais, hein, coloridas, só R$ 21,99, isso mesmo, só R$ 21,99. E tem uma variedade enorme de promoções todo dia, toda semana, toda hora. Vem aqui na Giga. E olha, pra você deixar mais organizada ainda a sua vida, o seu dia a dia, a gente vai mostrar pra você agora essa lixeira pedal, olha só. Lixeira pedal, tem capacidade de 7,5 litros, só R$ 14,99. Ela é moderna, hein, ela é diferente, agora tem mais, olha só. E tem jarras, olha só, da CIFI, 1,5 litro capacidade, só R$ 7,99. Quatro lojas, Presidente Prudente, em Araçatuba, no centro, e duas lojas em São José do Rio Preto. Quer economizar de verdade? Vem aqui. Na Giga. Corre!